Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo Desculpa aí, acabei pisando no rabo do cara aqui Bom, a gente tá aqui no Prelude Realismo Para uma incrível manada de Cera Topsidius A gente tá aqui com alguns tiranossauros rex na nossa frente Inclusive aquele tiranossauros rex ali, ó Tô de olho nele, ó Aquele que tá agachadão ali é tu mesmo, amarelinho É tu mesmo, cara Vem na minha aqui, se tu quiser Brincadeira, bom, a gente tá aqui com todos os Cera Topsidius Temos aqui Ava, temos Diablo Ceratops Triceratops E tem até o Maiazinha O que tá fazendo aqui, cara? Infiltrado? Tô infiltrado aqui E bom, vamos correndo aqui Ficar de olho no tiranossauro rex E aí depois nós seguimos adiante Ficar deitadão aqui bem de boa Daqui a pouco a gente toma água E já se prepara pra começar a correr Porque provavelmente esses tiranossauros rex vão estar na nossa cola Evento iniciado, vambora Vamos lá Os strikes já dispararam na frente junto com os Ava Ceratops E a gente tá correndo aqui Tem o Alberto Ossauro do nosso lado Daqui a pouquinho a gente alcança os strikes Eles foram na frente pra chamar a atenção daqueles tiranossauros rex Mas a gente aqui, ó Já tem um inimigo O Alberto Ele ficou pra trás esperando a gente O pessoal se escondeu enquanto os strikes usavam a chamar a atenção dos rex E agora a gente tá correndo aqui Tranquilamente Pelo menos a gente tá ali com a fome Ameacei de certinha E vambora Vamos ver, cadê Ó, o Alberto tá ali, ó Ele quer pegar já Tá correndo o menino Beleza Se ele atacar a gente vai pra cima Já protege Já que a gente é macho A gente pode defender os outros diablos ceratops Ó, tô ouvindo o grito dos strikes aqui E tô vendo tirar o nosso rex já Vamos ver O Albertinho aqui atrás da gente O Alberto tá com fome, cara Porque ele tá meio magro Pelo visto Enfim, vamos indo aqui Já tão ameaçando Vamos tacar uma ameaça também Ó, o Alberto ali já Mandou ameaçadinho Mandou amizade, o Alberto? Ih, o Alberto arregou, galera O Alberto arregou Vambora, então, né Vou aproveitar Segue correndo aqui Ih, o outro quebrou a perna, eu acho Ih, tem dois que quebraram a perna O vermelhinho e aquele azul Vou ficar mais ou menos por aqui observando Vamos ver o que eles vão fazer Qualquer coisa eu volto e protejo Ah, se bem que a manada parou aqui Então, beleza Hashtag Graças a Deus Ai, não Acabou de chegar o tirano só no rex Ele tá ali em cima, ó Acho que ele vai pegar Não, vai pegar o pequenininho Ah, eita, nossa Não, não, não Nossa, eu bati na árvore Chamei a atenção do rex Ele não viu o cara que tá ali no meio do mato Vocês viram o vermelhinho no meio do mato? Ele não viu Aí, nossa chance agora de sair correndo Consegui chamar a atenção do rex Ele nem viu o pequenininho ali Tem que cuidar agora pra gente não quebrar a perna Ó, tá o Alberto ali Belê Cadê? Ah, eu achei que eram dois rex Eu achei que ele tava, tipo, flanqueando Pra chamar a atenção Enquanto o outro atacava E olha só, tem um corredor aqui É bem fácil da gente ser emboscado Se viesse um dinossauro aí na frente Um espino, um rex, um giga E depois o outro por trás Não tinha muito o que fazer, né? Mas vambora Pelo menos aqui parece que tá tranquilo Parece que não tem nada Estão mandando ameaça ali pro Alberto Que tá aqui pra cima Mandei aqui um grito também Vamos lá Opa Só cuidar pra não quebrar a perna Beleza Pessoal correndo aqui tranquilo Eu acho que a gente se distanciou dos triceratops Pra falar a verdade E dos avas Eles foram pra lá E a gente tá descendo por aqui Será, cara? Agora já foi Agora já... O Alberto Osauro ainda está seguindo a gente Deitou ali em cima da colina Os outros aqui estão se alimentando Mas eu ainda estou 100% Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui 96 e 88 É, tamo tranquilo Vamos deixar eles comerem Deixa eu ver como é que eu tô Da estamina, aliás 100% É, nem precisa deitar E o outro ali ameaçando o Alberto O Tiranossero Rex Provavelmente deve ter caçado alguém Porque ele não tá perseguindo a gente mais Eu acho que é isso, galera Perdemos um Diablo Ceratops Coitado Enfim No final acabou virando aqui uma manada de Diablo Ao invés de Ceratopsidus no geral E segue o baile novamente Estamos correndo aqui A toda velocidade Junto com outros Diablo Ceratops Aliás, tá chegando mais Diablo Ceratops Eu vi alguns descendo Ali, ó Tá chegando eles Eles estavam descendo a montanha O Alberto ainda tá seguindo nós Caraca, que vontade de dar uma cabeçada nele Coitado, né O cara nem fez nada ainda Mandou até amizade antes Bom Mandaram aqui amizade pra ele de novo Vou mandar ameaça, galera Porque aqui não tem amizade com um carnívoro É só chifrada Isso aí Vamos correr, galera Tô olhando pra trás aqui Pra ver se tem alguma coisa seguindo a gente Mas não Tá suave Tranquilo Alguns centímetros depois Ih, rapaz Tá vindo tirar o nosso Arorex lá, ó Já tem mais um Ih, fiquei pra trás aqui já Vamos sair correndo Eu tenho que cuidar pra não ficar muito atrás, né Fiquei olhando, tirando o Arorex vindo E não percebi a galera aqui Indo embora Aí, ó Consegui alcançar Já tô escutando gritaria Ih, olha lá Tem um espino, véi Dois espinos lá, ó No meio do mato Eita, nossa Olha os perigos, olha os perigos E vambora, pessoal É agora Os espinosauros estão ali do lado Eu acho que eles não vão atacar Porque, de repente, eles estão com carcaça, né Podem ter caçado o Avaceratops Ou os Triceratops Porque eles passaram por aqui O Rex não alcançou a gente Beleza Mas os espinos estão aqui pro lado Vamos ficar de olho Conseguimos chegar na represa E já tem o Alossauro aí, ó Toma Já deu a cabeçada Coitado Olha o cara trolando ali O Alossauro, véi Alossauro passou assustado agora Muito bom Chegar aqui e tomar uma água Olha o Tyrannosaurus Rex gritando Caraca, pegadas E é de um predador bem grande Foi pra cá Será que é por aqui que a gente vai? Vamos ver, né Eu acho que é, véi Me dá ameaça aqui E já vão ser correndo Um bicho no mato Será que ele vai atacar a qualquer momento? Ah! Legal que a gente tá vindo pra cá, né Onde estão os predadores E falando nisso, olha lá na frente Tô vendo alguns já Eu acho que é Problemas Ih, rapaz, olha só Resquícios de batalha Triceratops ali caído Pro Tiranossauro O Tiranossauro Rex já ameaçou a gente E lá do outro lado Eu acabei de ver Dois Diganotossauros Também com uma carcaça De um Triceratops Com certeza Eles foram caçados aqui Quando estavam passando O Rex Maraca, véi O Rex deu um bote aqui Que eu nem enxerguei O cara tava atrás de mim já Ainda bem que ele tinha carcaça Senão eu já era Aí, todo mundo deitou Vamos deitar? Então vamos deitar Beleza E olha o Rex vindo lá Aquele que tá seguindo a gente É Ih, rapaz O Tiranossauro Rex Tentou caçar um Diablo Ceratops Aqui Coitado, velho E olha o outro Rex vindo Será que é amigo daquele ali? Eu acho que é Tá chegando na moralzinha Ó, passou Ah, é amigo galera Eu achei Nossa Eu achando que ele ia ir caçar a gente Ó, tão gritando lá os Diablos Será que tem algo? Vou gritar aqui também E olha só Esse taquinho aqui do lado Vamos embora Vamos correr Aqui ó, espinossauros Olha lá Os Triceratops Lá longe Lá, ó Tô enxergando eles E aqui temos espinossauros Eita, nossa E o Gigão ali, ó Ó o Gigão Caraca, chegamos na muvuca agora Vai ter caçada Vai ter caçada, galera Olha o Gigão Saiu correndo pro outro lado Ficou com medo O cara foi com medo da gente Nossa, que isso? Da onde veio? Não, não, não Nossa, da onde veio, velho Socorro, socorro Socorro Não, não, não Corre pra cá Ó o giro Dribulei Toma essa árvore na cara aí Gigantossauro Caraca, eu tomei uma mordida Eu nem vi O cara foi reto em mim Ele tá me perseguindo Socorro Alguém me salva Alguém me salva Alguém me salva Olha aqui, olha aqui Ah não, vou dar uma cabeçada nele Uma cabeçada nele Isso aí Vamos lutar Vamos lutar, galera Vamos lutar Já tô colado com ele aqui Já tô colado Vamos derrubar Será que eu derrubo? Sai da frente Sai da frente Eu já tô Ah, caí, galera Ah, pessoal Veio os outros diablos bater, velho Eles iam bater em mim Eu tava colado já com o Giga Eu ia derrubar ele Fui derrotado pelos aliados Também eu sei que eu já tinha em alguns momentos ali Eu poderia, em vez de tentar fugir Pra me salvar, né Eu queria fugir pra me esconder do mato Eu deveria ter enfrentado ali direto Talvez ali eu já conseguisse derrubar ele Mas aí ia chegar o outro Giga que eu vi que tava vindo E, né, do mesmo a gente ia falecer, infelizmente Tava olhando pro lado ali distraído Isso que a gente fala toda hora Pra ficar observando e volta Mas acontece É uma fração de segundo Mas muito obrigado Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça de deixar seu likezão Foi muito legal Valeu a todos Muito obrigado Até vai Tchau Fui Tchau 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 Tchau